Eu sei que é tecade, Sá que vai lhe ver, É tecade, Já não pode ir para a gente. Eu tecade, Sá que vai lhe ver, É tecade, Sá que vai lhe ver, É tecade, É a ponte. Eu tecade, Sá que vai lhe ver, É tecade, Já não pode ir para a gente. Eu tecade, Sá que vai lhe ver, Se inscreva no canal Isso é o dia, se consta sempre o Senhor, e a nação, lá na te ouve em mim. Mas que eles têm, que eu bastava, e a nação, lá na te ouve em mim, e a nação, lá na te ouve em mim, e a nação, lá na te ouve em mim. E a nação, lá na te ouve em mim, e a nação, lá na te ouve em mim, e a nação, lá na te ouve em mim. E a nação. E a nação, lá na te ouve em mim. E a nação. E a nação, lá na te ouve em mim. E a nação. E a nação, lá na te ouve em mim. E a nação, lá na te ouve em mim. E a nação, lá na te ouve em mim. E a nação, lá na te ouve em mim. E a nação, lá na te ouve em mim. E a nação, lá na te ouve em mim. E a nação, lá na te ouve em mim. E a nação, lá na te ouve em mim. E a nação, lá na te ouve em mim. Enquanto espalha Noivocade 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 Chamou de Chamou de Para agir Noivocade Noivocade Enquanto espalha Noivocade Noivocade Taqui Naqui Enquanto espalha E Nivocade keinen Nivocade O Médio é TKD, é TKD, o que vai passar? O E TKD, o que vai passar? Chamou de novo, chamou de novo, O Médio é TKD, é TKD, é TKD, O que vai passar? 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 O que vai passar?